No Tag de Volta, e galera, temos uma notícia de uma denúncia gravíssima, gravíssima essa denúncia que foi feita, inclusive já está com o Grêmio sobre isso. O que que é essa denúncia? É sobre o Clássico Grenal e uma possibilidade, uma possibilidade que, cara, sinceramente, esperando aí da CBF, de tudo que a gente já viu, eu sei que não vai acontecer, mas tem uma possibilidade, uma pequena chance de talvez a partida ser anulada, a partida ser jogada novamente, não sabemos, mas a denúncia é a seguinte, ontem estava acompanhando o programa da Rádio Pachola e eles trouxeram a informação que veio direto do jornalista, repórter, o Marcos Esperotto, que o VAR, a equipe de VAR do jogo entre Grêmio e Inter, não tinha as imagens do jogo, das câmeras do campo, né, em volta do campo, para ver diversos os ângulos na partida, para acompanhar os lances. No início do primeiro tempo, onde eles viram esse problema, esse equívoco, que eles não estavam conseguindo essas imagens, então eles pediram para o caminhão de transmissão, né, os detentores da transmissão, que é a RBS, eles pediram então as imagens para eles acompanharem tudo pelas imagens, as mesmas imagens que a gente estava vendo na TV, as imagens de transmissão foram essas passadas para a equipe de VAR, ou seja, eles não estavam analisando pelas diversas câmeras que eram para eles estarem analisando, onde é várias, primeiro, são quatro pessoas ali dentro, né, quatro assistentes, onde analisam cada uma câmera, cada um ângulo, ficam conversando e analisando, ou seja, todos os que estavam ali presentes, os que estavam, de fato, olhando para a tela, não tinham nenhuma imagem além do que a gente olhou pela câmera de TV, pela transmissão. Isso é gravíssimo, cara, isso é gravíssimo. E a mídia não está falando sobre isso. Um repórter, um jornalista, o Marcos Esperotto, trouxe essa informação, inclusive ele ia entrar ontem ao vivo na Rádio Pachola, mas ele não conseguiu ontem, estava com outros compromissos. A princípio, hoje, ele deve estar fazendo aí a sua aparição lá na Rádio Pachola, inclusive vou deixar o link do vídeo original da Rádio Pachola, vou deixar um trecho aqui para vocês verem também. Vou botar agora para vocês darem uma olhada o que eles falaram sobre. Mas a denúncia do Esperotto é que ontem o VAR não tinha acesso à totalidade, ou à integralidade das imagens da partida, e recorreu à emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, no caso do RBS TV, Rede Globo. O VAR teria pedido no intervalo do jogo, se eu não me engano, né, Rádio? No início do primeiro tempo, a central do VAR percebeu o equívoco de não ter acesso às imagens e solicitou à detentora dos direitos de transmissão as imagens para a utilização do VAR, né? E aí chegou até no caminhão de transmissão, né, que tem um caminhão que transmite, né? E essa mensagem chegou no caminhão de transmissão e aí começou a propagar a história. Então essa é a questão, gurizada, é uma denúncia muito grave, muito grave, e aí isso foi repercutido de diferentes maneiras. O Mário até deu a opinião dele, né, de que... Ah, e aí o Esperotto, o que o Esperotto fez? O Esperotto já encaminhou para o presidente Romildo e para as pessoas... Por isso que daí, ah, vai ter aquela pergunta, ah, tem chance de haver um, digamos assim, o jogo voltar, né? Como se diz? Enfim. A remarcação da partida pode ter a possibilidade de anulação e remarcação da partida. Gurizada, isso é uma coisa que está muito cedo para falar. O que interessa nessa história é que o Esperotto, ele encaminha já o material para a análise do Grêmio por parte do presidente Romildo Bolsangelo, então não teria como a gente analisar agora. O que a gente analisa agora é uma denúncia extremamente grave que, cara, se for, se... E aí a gente coloca sempre na condicional porque é perigoso falar sobre isso. Se for comprovado, coloca, sim, o campeonato, enfim... Suspeição, o campeonato inteiro. E aí foi a análise do Mário. O que o Mário disse? O Mário acha que, pô, é grave, é muito grave. A minha análise também, o Radha também. Agora a gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Agora, ó, o Esperotto. Bah, falando e o homem respondeu aqui. Cara, não... Amanhã ele pode. Ele acabou de me responder também aqui. É, respondeu aí também? Vamos botar amanhã ele aí. Ele explica direitinho, até porque a informação é dele. Ele encaminhou para a direção do Grêmio essa informação. Então vamos trazer amanhã o Esperotto aí para falar sobre esse caso aí, porque convenhamos, né? Eu vou trocar uma ideia. Tô falando com ele aqui. É, tá falando aí também. Tô convidando ele para ele vir ao vivo. Vim aqui? É. Boa. Boa, boa. Beleza, gurizada? Lembrando que o Mário, lá da Rádio Pachola, ele me autorizou, tá? A utilizar trechos de alguns vídeos dele quando eu precisar, lá da Rádio Pachola. Então, por isso que eu estou colocando aqui no vídeo. E lembrando, vão lá, se inscrevam no canal deles, são parceiros demais aqui do canal. E o vídeo deles vai estar na descrição também. Inclusive, galera, sobre essa denúncia, como eu estava falando, a mídia, a imprensa, não está falando sobre. Eu não vi na RBS, eu não vi na Bandeirantes, eu não vi em lugar nenhum. Eu vou até acompanhar hoje, no decorrer do dia, para ver se vai aparecer em mais algum local sobre essa denúncia, que inclusive já está na mesa do Grêmio. O Marcos Esperotto levou para o Romildo Bolzã. Hoje vai ter uma reunião. Inclusive, eu falei com... Deixou até... Deixou até... Não, não vou mostrar porque foge um pouco. Mas eu falei ontem com o vice-presidente do Grêmio, o Marcos Herrmann, onde ele me... Eu perguntei o seguinte para ele. Deixa eu até ler para vocês, tá, galera? Ó. Eu perguntei se o... Se o Grêmio, né, iria entrar com algum recurso, com algo sobre a partida, né, sobre a anulação e tal. E ele me respondeu o seguinte. Boa noite, Marlon. Vamos ter uma reunião de diretoria... Ele respondeu ontem à noite, tá? Vamos ter uma reunião de diretoria amanhã à tarde. Ou seja, hoje. Dia 26 de janeiro. Hoje à tarde. Quando já estivermos, então, de cabeça fria. A gente vai discutir todos os efeitos do Grenal. Mas é improvável que a gente faça uma representação em vista do assalto sofrido. Então ele me falou isso aí. Por quê, cara? Por quê? Porque o Grêmio, notavelmente, já foi prejudicado outras vezes no Brasileirão. Foi tentado entrar com recurso. Nunca ocorreu aí nada em favor do Grêmio. Sem prejudicial. Inclusive, o Romildo falou, né, na sua entrevista sobre o outro processo, né, que o Grêmio entrou, né, um recurso contra o São Paulo. E que ainda o Romildo acabou sendo processado de volta, né. Ele sofreu por ter tentado algo contra a instituição CBF. E isso é uma calamidade, cara. Isso é uma calamidade. E a mídia tá tentando abafar. Não falaram nada, cara. Eles falam de qualquer coisa na imprensa. Falam de qualquer coisa. Cara, sério. Mano, sei lá. Surgiu o nome do Hulk, mano. Hulk, qualquer um, mano. Qualquer um fala do Hulk no Grêmio. A RBS, ou seja, quem lá for, vai noticiar. Mas aí, uma denúncia grave como essa... Mano, nem que seja pra desmentir. Eu não tô falando que é verdade, que aconteceu. Eu tô falando uma informação que repercutiu pelo Rádio Pachola, onde veio do Marcos Esperotto, que é um jornalista, ó, de anos. Então, cara. Sério. Por que que não se noticia isso? Por que que não estão se falando sobre isso na mídia? Nem que seja pra desmentir, nem que seja pra debater o assunto. Então, é essa a nossa indignação. E essa denúncia que tá sendo de forma muito grave. E que hoje vai ser pauta na reunião à tarde lá do Grêmio. A diretoria do Grêmio vai estar reunida pra debater todos os assuntos do efeito Grenal. E isso vai ser muito levado a sério. E vamos aguardar pra ver se alguma... Algum veículo de comunicação, alguma mídia, imprensa aí, comunique, noticie e fale sobre isso. Se tiverem alguma notícia que já pintou, algum site, algum... Sei lá, cara. Algum veículo que informou sobre isso. Deixa nos comentários aqui. Beleza? Se inscreva no canal que eu vou trazer mais informações sobre tudo isso. Então, fiquem ligados, mano. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.